Música Fala ai pessoal, tranquilo com vocês, beleza? Bom, eu já disse várias vezes aqui no canal o quanto eu sou fã do filme Mad Max Estrada da Fúria Que eu considero um dos melhores filmes de ação já feitos ao lado do Ex-Terminador do Futuro 2, o dia do julgamento final Então eu sou um dos milhares de fãs que está esperando desde 2015 a continuação E bom, não é bem uma continuação direta do filme Estrada da Fúria Mas está programado, vai ser lançado ano que vem, em 2024, o spin-off Até o momento o filme se chamará Furiosa É só sobre o personagem Furiosa, entendeu? Mas não terá o Max Rokitansky Por que eu estou dizendo isso? Porque o Tom Hardy, ele assinou contrato para três filmes Música Ele já cumpriu um, que é o Mad Max Estrada da Fúria Música Ou seja, vai ficar faltando dois filmes com o personagem Max Rokitansky E tem mais um filme que está programado Que vai se chamar Mad Max The Waterland Só que esse não tem data para o lançamento Então eu vim trazer mais algumas informações sobre esses tão aguardados filmes E é isso aí, bom, se você não for inscrito, se inscreva no canal E queria dizer também que eu já fiz um vídeo sobre o filme Mad Max Estrada da Fúria Vou deixar o link do card, ele vai passar aqui em cima E é isso aí, vamos para o vídeo aqui, vamos lá Furiosa É o próximo filme australiano de ação e aventura pós-apocalíptico Dirigido e co-escrito por George Miller O filme serve como um spin-off de Mad Max Estrada da Fúria Lançado em 2015 O roteirista Nico Lawrence A montadora Margaret Citzel A figurinista Jenny Birvan E o compositor Junkie XL Que haviam trabalhado por trás das câmeras Em Mad Max Estrada da Fúria Estão de volta Furiosa Será o quinto filme da franquia Mad Max E se concentrará Nas origens da personagem Imperatriz Furiosa Que será estrelada Pela Anya Taylor-Joy Em março de 2020 George Miller Estava realizando testes de elenco Para o papel titular Via Skype Com Anya Taylor-Joy E outras atrizes Em outubro de 2020 O filme foi anunciado Que estava em desenvolvimento avançado Com Anya Taylor-Joy Confirmada Para interpretar A Imperatriz Furiosa E Chris Hedworth E Yan Yan Abdul Matin II Escalados para co-estelar o filme George Miller Escolheu Anya Taylor-Joy Para o papel principal Depois de ver sua atuação no filme Noite Passada em Sorro E para a sua audição George Miller Atribuiu a ela O monólogo Mad As Hell De Sidney Lumet's Network Anya Taylor-Joy Recebeu 1.800.000 dólares Para atuar no filme Furiosa Devido a um conflito De agenda Abdul Matin II Saiu do projeto Em novembro de 2021 Com Tom Burke Escalado para substituí-lo Em janeiro de 2022 Foi relatado Que o Simon Dugan Atuaria como Diretor de fotografia De Furiosa Em junho de 2022 Foi relatado Que o Nathan Jones E o Angus Sampson Iriam reprisar Seus papéis Que interpretaram No filme Mad Max Estrada da Fúria Estamos cada vez Mais perto De retornar Ao mundo De Mad Max Derivado Da franquia De ação O Angus Furiosa Teve filmagens Encerradas Em outubro De 2022 E o filme Está marcado Para ser lançado Em 2024 O fim da produção Foi confirmado Por Anya Taylor-Joy No Instagram Na legenda Ela disse Que diversão Obrigado a todos Os renegados Os loucos Que correram Sem destino Comigo Os mais divertidos Resilientes E talentosos Foi uma honra E um prazer Trabalhar Com todos Vocês Obrigado Por me fazerem Mais durona Do que jamais Imaginei ser Fogo Sangue Gasolina Furiania O filme Furiosa Acompanhará A juventude Da personagem Imperatriz Furiosa Vivida por Charlize E Teron No filme Mad Max Estrada da Fúria A guerreira A guerreira É tomada Pelo cruel Immortan Joe Integra A comitiva Do Ais das Pistas Que entra Em conflito Com outros Lordes Da guerra O longa O longa Estreia Em 24 de maio De 2024 O longa O longa O longa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma